Como em Brasília ninguém tem dúvida de que o Brasil é o país mais inteligente do mundo, só aqui o uso do diesel no automóvel é proibido. A dúvida então entre comprar um diesel ou um gasolina se restringe às picapes e alguns utilitários esportivos. Entre os dois tem sempre os pontos positivos e negativos, embora no Brasil tenha esse mito de que o diesel é sempre muito melhor. Mas nem sempre. Suas duas principais vantagens, o quilômetro rodado custa muito menos e, por ser mais procurada, a picape diesel usada tem maior valor de revenda. Em compensação, o motor diesel custa muito, muito mais que o gasolina. E para compensar esse investimento a mais na hora de comprar a picape, ela tem que rodar no mínimo 10 mil quilômetros por mês. A favor da gasolina o investimento inicial é muito menor e a diferença de consumo em relação ao diesel vem diminuindo porque os motores a gasolina estão passando por muitos aperfeiçoamentos, injeção direta e turbina entre os principais. Outra vantagem do motor a gasolina é que ele sempre proporcionou uma dirigibilidade melhor. Ele é mais suave, tem melhor desempenho. Mas aí vem o troco do diesel, porque ele também vem sendo aperfeiçoado, vibrando e poluindo cada vez menos. Não nas nossas picapes aqui no Brasil, mas na Europa já não se percebe diferença entre a dirigibilidade dos automóveis a diesel ou dos modelos a gasolina.